Agora sim posso ficar mais sossegado. Como as pessoas sempre me procuram na sala, eu trouxe o meu sofá para a garagem, assim ninguém vai me encher o saco, especialmente o Partman para me cobrar o aluguel. O idiota do Partman jamais ia pensar em me procurar aqui. Você tem certeza Troll? Partman, como você descobriu que eu estava na garagem? Talvez porque um certo idiota deixou a porta da garagem aberta. Fechar a porta da garagem cansa muito. Isso é o de menos. O que importa é você pagar o aluguel. Você não pode cobrar o aluguel comigo na garagem Partman. Eu não uso essa porra, eu não tenho carro. É verdade, você tem toda razão Troll. Ué, eu tenho. Quer dizer, mas é claro que eu tenho razão. Você pode continuar morando aqui. Você finalmente percebeu a grande importância do poderoso Troll. Deixe-me terminar. Você pode continuar morando na garagem. O resto da sua casa eu aluguei para a rosia. Eu ainda vou pensar se você vai poder ficar com o sofá Troll. Depende do jeito que você me tratar a partir de agora. Puta que pariu. O e-o-o-o-o. O e-o-o-o. O e-o-o. O e-o-o. O e-o-o. O que é isso?